O ano passado, os poucos que estiveram aqui vão lembrar, eu disse que a minha ideia era premiar as pessoas do passado também, aos poucos a gente vai fazendo isso. O próximo troféu chama Ouro da Casa. Por que Ouro da Casa? Uma vez o Pedrinho, que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, ele deu uma entrevista, eu jogava, ele deu uma entrevista dizendo que se Prata da Casa fosse bom, chamaria Ouro da Casa. E isso foi gravado para mim. Claro, Prata da Casa vem lá no século XIX, enfim, era um termo usado para a prataria, você colocava que era de melhor para os convidados. Mas ele foi muito feliz no Ouro da Casa. Infelizmente, o ganhador desse prêmio não pôde estar aqui presente, mas nós vamos ver um pouquinho da história dele, que para mim está entre os cinco melhores goleiros que eu vi jogando. E eu também convivi com ele uma época. Vamos ver quem é. Poderia ter ido em 90 fácil, poderia ter ido em 94 fácil e deveria ter ido em 98. E não foi nenhuma dessas vezes. Mas quantos traques também não foram, né? É o destino. Clássico do Paulistão de 88, o número 1. Logo de saída, veja aí, bombeada do Bernardo, bola nos pés do Everton, levou para dentro da grande área, mas meteu por cima, para a sorte do Gilmar. Já em terreno, na maior expectativa lá no banco, o São Paulo batendo a falta com o Nelsinho, Lê, matou, o Mito virou, faz a bola por cima do gol do Ronaldo. O Leirão Ronaldo, que hoje substituiu o Carlos, que está contundido, acabou com o jogo. Você vai ver, está aí, a primeira grande defesa dele no jogo. De novo. Edivaldo batendo de curva, bola com muito efeito. De novo, Edivaldo agora na campanha do Escanseio, bola na trade. E o Tenilson vai estreando hoje com a camisa do Corinthians, salvando na sequência. Bateraldino aparecendo, brigando no campo de ataque. Edmar, bola rolada para o Wilson Mano, bateu e o primeiro gol do Corinthians. Um chute até meio despretencioso do Wilson Mano, ali da cabeça da meia lua. Veja de novo, Gilmar pulou, mas não deu para ele não. Corinthians, 1 a 0 e a explosão da torcida albinegra hoje à tarde no mundo. São Paulo, morra aí no ataque, levou para a linha de fundo, cruzou, refurou. Dois minutos e meio depois, o gol de Edivaldo. 1 a 1, no Morugli. No canto direito, o Ronaldo pulou, mas dessa vez aí não deu para ele não. Cesta da torcida, tricolou. São Paulo para o ataque. Edivaldo, a toda velocidade. Aí furou, chegada do Leva, bateu entre Diga e Denilson. A bola espirrou no Denilson, quase enganou o Ronaldo. Mas o goleirão, mostrando uma elasticidade quase comum. Veja aí outra vez. Desculpa, há tempo de mandar a bola para escanteio. Já a Eterreira gostou muito. Estava preocupada com o jogo, de não poder contar com o Carlos, mas o Ronaldo deu conta do recado de Leitinho. Corinthians na área com o Marcos Roberto e a bola pela linha de fundo. Paulinho na cobrança do escanteio, bateu fechado. Edmar, na indecisão de Gilmar, que não saiu para cortar. Edmar meteu a cabeça e batulou o Ciclo. Paulinho na cobrança do Ciclo. Paulinho na cobrança do Ciclo, comemorando o seu primeiro gol do Paulistão de 88, junto com a galera. E agora um lance para você ver com bastante atenção. Olha aí. Leva a área, Denilson para cima dele. Aplicou a chamada Casteira. O Le foi para o chão. O Arnaldo não teve nenhuma dúvida. Pênalti claro. Só que o Dario Pereira bateu mal. E o Ronaldo mostrando que estava numa tarde muito feliz. Com o pé, defendeu. Foi abraçado pelos companheiros. Salvou o Corinthians 2. O Herão Ronaldo. Fim de jogo. Corinthians 2. São Paulo 1. O Ciro acho que não está aí, né? O Ciro estava no banco. Ele aparece do lado do Jair Pereira. E o Nelo acho que não estava. Estava? O Nelo estava. Foi o primeiro jogo oficial dele. Eu já não estava mais no Corinthians. Eu tinha ido embora. Estava no Londrina nessa época. Mas acompanhei. E torno a dizer. Muito bom goleiro. Para mim está entre os cinco melhores que eu vi aqui no Brasil. E já começou com essa partida aí. Mostrando ao que veio. E o destino foi tão generoso que ele fez o primeiro jogo. Fez um ou dois durante a competição. Porque tinha Carlos e Valdir Pérez. Dois goleiros de seleção. E ele acabou fazendo a final em 88. Quando foi campeão contra o Guarani. Ele não pôde vir, como eu disse. E quem faria a entrega do troféu dele. Ele não estava aí no início. Quando eu falei que foi meu goleiro. Tenho um carinho muito grande. Foi meu goleiro dos 13 aos 18. Faz pouco tempo. Não faz muito não. Ele infelizmente por um lado parou. Era um baita goleiro. Mas está seguindo a vida dele de empreendedor. E está mandando muito bem. Estou muito feliz por ele. A gente se reencontrou num momento muito triste. Não convém agora. Mas fiquei muito feliz de encontrá-lo. Filipe Sanchez. Chega aí. Salve de palmas. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Primeiramente é um prazer. Estava falando com a Paula aqui. Que trabalha com a gente. Hoje eu joguei futebol. Na verdade fui formado por Júlio. Fui goleiro. Recentemente parei. Estou empreendendo com uma empresa. A VU. Que é uma marca de roupa. Que a gente retrata. O estilo do jogador fora do campo. É o estilo que a gente está trazendo para o Brasil. Chamado Fashion Soccer. E é um grande prazer. Inclusive entregar-se um pouco por uma hora. Porque eu ouvia falar que. Quando eu quis virar goleiro. Ele era a minha referência. Eu estava na rua. Eu pegava o chinelo no dedo. Quando eu me dava rolar. E aí. Totei minha carreira toda. Eu fui formado. Joguei profissionalmente. E hoje estou trabalhando com isso. Estou muito feliz. Estou ainda estar no futebol. Feliz de ir ao Guilherme aqui. Que também está com a gente. E a gente vai fazendo esse trabalho. Junto com os jogadores. Conhecendo o conhecimento. Com tudo que eu adquiriu. Que eu venho no futebol. E hoje. Estou trabalhando com futebol. Mas de uma outra maneira. Então é um grande prazer estar aqui. Participar. Desse evento. Que hoje fui jogador de base. Seu voto é importante. Na época eu não tinha isso. E eu acho que isso é muito importante. Para valorizar. E também demonstrar o trabalho. Dessa nomeada para ele. Muito obrigado. O Felipe. Eu preciso fazer um levantamento. Porque eu acho que ele. Ele detém um recorde. Aliás. Quando eu treinava ele. Eu acho que ele detém esse recorde. Nós perdemos uma final. Em 2002. Sub-15 para a portuguesa. Com 14 pontos da frente da portuguesa. Coisa do futebol. Mata-mata. Privilegiou a portuguesa. O Felipe só foi tomar gol. Nas quartas de final da competição. Eu acho que... Eu vou fazer essa pesquisa. Não é o Felipe. Porque eu acho que ninguém tem esse tempo sem tomar gol na base não. Pelo menos um Sub-15. Como eu falei. Fico muito triste. Porque... Vocês vão ver um pouquinho dele aí. Não é muito tempo. Não é um pouquinho. Porque não dá tempo. Mas ele mandava muito bem no gol também. Margou para seguir outro caminho. Também fico muito feliz. Cruzamento de André Rocha. Agora para o Perino Bernardo. Para as mãos do Felipe Sanches. Margou para o Perino Bernardo. Só para vocês terem uma ideia aí. Ele pegava muito mesmo. Não é mentira não. Torta aí. Torta. Aí está a discriminação. O olho da base. Volta. Volta no vídeo lá. Ele deixou uma mensagem. Ele é um cara muito ocupado. A gente respeita. A gente contava com a presença dele. Mas ele acabou deixando uma mensagemzinha. E aí, rapaziada. Eu gosto muito. Abraço a todos vocês. Do melhor da base. É isso. Do melhor da base. O seu pé é o Caixão Corpo. Um abraço para vocês. Parabéns. É aí que conversa. O pessoal do Sub-Vite. Já tem que pensar. O que é jogador profissional aqui no nosso país. Não agora. Tem que ser bom aqui também. Tá certo? E parabéns a todos os envolvidos aí. Eu quero ver se eu apareço aí de surpresa. Vai dar um abraço a todos vocês. Valeu.